Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Erikson aqui, falando com vocês. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento no conteúdo da nossa apostila. Então, nós vamos lá para o módulo 6, o módulo que fala de adição de números inteiros. Nós vimos no módulo 5, valor oposto ou simétrico, e vimos valor em módulo também. Mandei o último vídeo para vocês também, falava sobre isso, e tinha algumas atividades para fazer. Nesse capítulo, nós vamos usar muito essa definição do módulo, do oposto, só que não na reta numérica. Nós vamos usar ele em forma de adição algébrica mesmo, na fórmula da álgebra, certo? Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo 6, está na página 372 da apostila de vocês. Se tiverem dúvida, e mesmo que não tiverem, aconselho que vocês façam a leitura, anotem os tópicos. Lembra que eu expliquei para vocês em sala de aula? Bom, não cheguei a explicar, a gente comentou sobre o jogo de sinal, e nessa operação com números inteiros, nas operações com números inteiros, tanto na adição e na subtração, é sempre bom a gente lembrar disso. Então, o jogo de sinal diz o seguinte, se os dois valores são positivos, o resultado é um número positivo. Se eu tenho dois sinais negativos, o resultado da minha conta terá sinal positivo. Se eu tenho um valor negativo e um positivo, tenho um valor positivo e um negativo, o resultado da minha conta será um sinal negativo. O detalhe que nós temos que observar é, quando que a gente vai usar esse jogo de sinal? Nós só vamos usar o jogo de sinal quando tivermos dois sinais juntos. Quando tiver separado por parênteses. Por exemplo, mais menos 5. Vamos pôr aqui 12 mais menos 5. Nesse caso aqui, utilizamos o jogo de sinal. Então, nós temos que lembrar dessa regrinha, certo? Na conta normal, e eu vou explicar para você no decorrer do vídeo, não utilize o jogo de sinal. Só utilize o jogo de sinal quando tivermos dois sinais juntos, ok? Adição de números inteiros. Tem duas observações para fazer para vocês, que se vocês conseguirem decorar isso, vocês vão o mais rápido possível saber resolver essas contas. Se na operação os valores tiverem sinais iguais, fazemos a operação e conservamos o sinal. Então, aqui o exemplo que eu passei para vocês, eu tenho 12, que é positivo, e tenho 5, que é positivo. A operação que eu estou pedindo para fazer é soma. Então, se os sinais são iguais, é só fazer a operação e conservar o sinal. Então, eu tenho 12 mais 5, 17. Como são positivos, mais 17. Simples. Se os sinais forem diferentes, fazemos a subtração e conservamos o sinal do maior. Essa parte aqui é um pouco mais complicada, mas, enfim, eu tenho 12, que é um valor positivo, e eu quero somar com o menos 5, que é um valor negativo. Então, se o sinal 12 é positivo e o do 5 é negativo, sinais diferentes. Se eles são diferentes, o que a gente faz? A subtração. Então, eu vou fazer assim, 12 menos 5. 12 menos 5 dá 7. Então, esse resultado aqui meu vai ser 7. E eu conservo o sinal do maior. O sinal do maior é o sinal do 12, porque 12 é maior que 5. Então, o sinal do maior é positivo. Então, minha conta deu mais 7. Professor, mas e se eu quiser usar o jogo de sinal, posso usar? Pode sim. Nós temos mais 12, mais menos 5. 12, quando não tem sinal na frente, é positivo mesmo. 12 mais com menos, sinais diferentes, negativo. Então, menos 5, 12 menos 5, 7. Eu tinha 12, perdi 5, continuei com 7. Quando não tem sinal, sabemos que é positivo. Quando não tem sinal, sabemos que é positivo. Então, pode ser feito dessa maneira também. Certo? Deixa eu passar para a próxima folha aqui. A próxima folha fala de subtração de números relativos. Na subtração de números relativos, não tem dica. A ideia é o jogo de sinal mesmo. Lembrar do joguinho de sinal. Então, eu tenho 12 menos mais 5. Faço o joguinho de sinal aqui. Então, vai ficar mais 12 menos com mais, dá menos 5. 12 menos 5, 7. Conserva o sinal do maior, mais 7. Aqui eu tenho mais 12 menos menos 5. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos. Então, eu vou ter mais 12, menos com menos, sinais iguais, positivo, mais 5. 12 mais 5, 17, positivo. Então, sempre assim, na subtração, fazemos o joguinho de sinal. Certo? Vamos para o próximo. A apostila de vocês, ela traz essa questão com muita interpretação. Eu queria muito estar em sala de aula para a gente discutir sobre isso. Para a gente levantar ideias, tirar dúvidas. Mas, enfim, leia os exercícios, as atividades, os exemplos que eles passam para vocês. E anotem as dúvidas. Aí, depois nós vamos tirar essas dúvidas nos próximos vídeos. Certo? O que ele traz como interpretação? Ah, ele traz aqui. Aqui é um E, tá? É extrato bancário. Ele fala sobre saldo. Desculpa, minha impressão saiu ruim. Saldo de gols. E ele fala também sobre pagar e receber. Ele fala sobre essas três. No extrato bancário, temos que nos atentar ao seguinte. Depósito na conta é valor positivo para mim. Aqui, deixa eu lembrar o que era. A retirada. A retirada. É negativo. Então, o depósito na conta é positivo para mim. A retirada é um valor negativo. No saldo de gols, nós já vimos isso lá no capítulo anterior. Gols prós positivo, gols contra negativo. Negativo. E no pagar e receber, o que eu tenho que pagar é negativo. E quem está me devendo, então, quem está me devendo é positivo. É o valor que eu tenho para receber. O que eu tenho para pagar é negativo. Quem está me devendo é positivo. Isso aqui é a interpretação que ela traz na página 372, 373, 374, em algumas atividades. Então, preste atenção sempre nisso. Extrato bancário. Depósito na conta é positivo. Retirada é negativo. Saldo de gols. Gols prós positivo. Gols contra, negativo. Pagar e receber. O que eu tenho que pagar é negativo. E quem está me devendo, o que eu tenho para receber, é sempre positivo. Separei para vocês dois exemplos. Esse primeiro exemplo que eu separei, está lá na página 373 da postilha de vocês. Ele fala o seguinte, a partir dessas informações, considera o extrato bancário de João, sabendo que ele tem um limite de cheque especial de 10 mil reais. O que é limite do cheque especial? É você poder fazer uma retirada na conta maior do que o saldo que você tem. É como se o banco emprestasse o dinheiro para você e depois você pagaria. geralmente com juros, né? Então, vamos lá. Aí ele traz aqui o resumo de um extrato bancário. Ele fala que o saldo era de 250 reais. Como não tem sinal, é um saldo positivo. Então, mais 250 reais. Ele fala que no dia 9 foi feito um depósito de 1.200 reais. O depósito de 1.200 reais quer dizer que é coisa positiva. Então, eu tinha 250 mais 1.200 que entrou na minha conta. 250 mais 1.200, 1.450. Esse é o valor que eu tenho na minha conta. No dia 12 foi feita uma retirada de 870. Então, eu tinha 1.450 menos 870, que foi a retirada. 1.450 menos a retirada que foi de 870. Isso aqui vai dar 15, aqui vai 8, 580 reais. Então, eu tenho um saldo na minha conta ainda de 580 reais. Aí ele fala que eu paguei uma conta no valor de 1.300 reais. Se eu paguei, quer dizer que saiu da minha conta também. Então, eu tenho 580 menos 1.300. Oh, 1.300. Eu ia colocar 1.350. Então, menos 1.300. 580 menos 1.300. Então, vamos lá. 1.300 menos 580. Isso aqui dá zero. Empresta aqui, né? Vai ficar 10 menos 8, 2. Aqui fica 2. Empresta aqui. 12 menos 5, 7. 720. Ó, só que esse 720 foi feito de retirada. O sinal do meu maior número aqui, ó, é negativo. Então, aqui ele está devendo 720. E no dia 20 foi feita outra retirada de 900 reais. Então, eu estou devendo 720 e fiz mais uma retirada de 900 reais. Como que fica isso? Se os dois têm o mesmo valor, eu tenho que somar e conservar o sinal. Então, vai ficar 720 mais 900. Isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar 2. 7 com 9, 16. Então, isso aqui dá 1.620. Como os dois eram dívidas, devendo 1.620. Então, o saldo dele após essas operações é devedor em 1.620. Certo, pessoal? Beleza? Assista aí mais de uma vez. Se tiver dúvida, anotem as dúvidas que depois nós vamos tirar essas dúvidas. E um último exemplo que nós temos aqui, ó, que eu separei para vocês, é a atividade lá da página... Deixa eu achar a página aqui, para vocês não ficarem perdidos. Da página 382. O exercício 4 da página 382. O exercício diz o seguinte, ó. Complete as pirâmides de número. O número de cada linha de cima é sempre a soma dos números adjacentes da linha de baixo. Tá? Ó, a impressão saiu ruim, mas leiam aí na postilha de vocês. Abra a postilha nesse ponto e leia aí, fazendo favor. Então, ele está falando que o número da casa de cima é sempre a soma desses números de baixo. Então, aqui é o seguinte, ó. Ó, estou devendo 3, devendo 9, eu estou devendo 12. Devendo 9, fui lá e paguei 5, quer dizer que eu fico devendo 4. Se eu tenho 5 e não fiz nada, né, não gastei nada, então eu continuo com 5. Aqui eu estou devendo 12 e tenho 4, fico devendo 16. Estou devendo 4, só que eu tenho 5 para pagar, então quer dizer que eu fico com 1 positivo. Estou devendo 16 e tenho 1, vou ficar devendo 15. Pessoal, esse é o exercício lá da página 382, que tem outros para fazer, mas eu vou passar atividades para vocês fazerem, acho que não vai chegar até ele. Mas se puderem adiantando, ó, o vídeo de hoje foi esse. Façam as atividades que eu estou enviando, anotem as dúvidas, que na próxima aula eu vou tirar as dúvidas de vocês e corrigir essas atividades, certo? Muito obrigado, gente, valeu!